Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Inicio esse vídeo agradecendo ao Marcelo Otsugo. Mais uma vez, já é a terceira vez que as contribuições dele fazem com que eu consiga obras que eu levaria há alguns anos para adquirir. Essa daqui é um exemplo deles. Essa daqui é o Novo Testamento Interpretado de Norman Champlin. Eu estou trabalhando em outra cidade, eu voltei no centro, eu estou trabalhando em Sarandi, fui no centro de Maringá, briguei quase que 40 minutos com o dono da loja e voltei e entreguei, levei para casa e depois voltei a trabalhar. Cheguei meia hora atrasado no trabalho hoje. Se não é a contribuição do Otsugo, eu não tenho essa obra aqui comigo. Então, inicialmente um agradecimento. Também um outro agradecimento, mais um agradecimento também ao pessoal que tem me ajudado. Por quê? Alguns têm depositado 10, outros 20, outros 30, outros 50. Pessoas que chegam a depositar até 100 reais. E com esses depósitos que vão se somando devagarzinho aí, eu consegui comprar outras obras. Por exemplo, elas já vão ser mais voltadas para a questão da minha fé. Por exemplo, Henry Feirabend, comentário sobre Apocalipse. Esse aqui é um dos pioneiros da Igreja Adventista, um dos... não digo pioneiros assim na fundação da Igreja, mas aqui no Brasil, Henry Feirabend foi um pastor americano que trabalhou em conjunto aí na Igreja Adventista. Então, ele fez um comentário sobre Apocalipse. Um livro que eu precisava muito, eu achei dois dele, acabei pegando dois deles, uma versão mais antiga e uma versão mais nova. O livro Assim Diz o Senhor, do Luiz Gonzaga. Não é Luiz Gonzaga, o nome do cara é Lourencio Gonzales. Esse livro aqui, Assim Diz o Senhor, ele trata muito da questão da Ellen White. A questão da Ellen White. Então, é um livro muito importante. Eu peguei, achei uma edição antiga, estava oito reais no Sego, a versão antiga, e essa versão mais nova estava uns quinze. Eu abracei. Um livro que eu tinha, mas só a versão resumida. Desejar a tuas nações, Ellen White. Desejar a tuas nações, Ellen White. Consegui também no Sego hoje, Ellen White, Temperança. Hoje, praticamente, eu fiz um rapa no que eu achei concernente algumas coisas. Achei uma meditação, na verdade, isso aqui não é uma meditação. Isso aqui é um livro mais voltado para as mulheres. Filhos e Filhas de Deus. Aqui está só Filhas de Deus. Uma meditação voltada para as mulheres. Esses livros eu compro para estudo mais questão interna e mais questão da minha esposa. Minha esposa gosta muito de ler Ellen White. Então, Filhas de Deus. Filhos e Filhas de Deus. Comprei uma outra meditação antiga dela, chamada Olhando para o Alto. Ellen White. E também mais uma meditação matinal. Cara, estava assim, cão. Eu falei, eu vou levar essa meditação de um cara chamado Guilherme Murdoch. Uma meditação de 1966. Uma meditação. Vocês pensam que acabou? Não. Com a doação de vocês, eu consegui esse comentário. E, cara, tinha um comentário lá, um bichinho. Tinha um comentário que eu falei, ah, mano. Vamos ver se eu levo. Olha a grossura da criança. Novo comentário da Bíblia. Quando eu vi esse nome, F. Davidson, não me fez muita coisa. Só que edição em um volume. São dois livros, né? Eram dois livros. E esse aqui está em um volume só. E aí, quando eu olhei aqui e abri. Eu falei assim. Editado pelo professor F. Davidson, M.A. D.D. Colaboradores Reverendo M.A. Stips. Ele falou o quê? Editado em português pelo Reverendo Dr. Russo Pesched. Quando eu vejo Russo Pesched numa obra. No mínimo, essa obra é importante. Por quê? O Russo Pesched é o fundador, pelo que eu sei. Ele é o fundador da editora Vida Nova. Então, assim, ele foi o cara que fundou a Vida Nova aqui no Brasil. Então, uma das grandes questões acadêmicas no Brasil é ele que trouxe. E quando eu vi o comentário, eu ouvi o nome do Russo Pesched, eu falei. Não, se o Russo Pesched decidiu traduzir essa obra. Se ele achou importante essa obra e a editora Vida Nova publicou. Se a editora Vida Nova... Esse aqui não é nem da editora Vida Nova. Não, não é da editora Vida Nova. Mas se o Russo Pesched teve o trabalho de traduzir... Meu amigo, meu amigo, eu vou levar. E eu trouxe. Então, de comentário bíblico pra mim... Eu acho que eu já fechei, né? O comentário bíblico adventista. E esse aqui são os dois comentários que eu queria. Já tenho mais dois comentários, né? Tem esse novo comentário da Bíblia, que é um que eu nem tinha interesse em pegar. Mas como estava lá, eu achei interessante, viu o nome do Russo Pesched, eu falei. Não, é um comentário que eu acho que deve valer a pena. E eu tenho também o comentário judaico. Não, o comentário judaico dele de Gagastel. Então, de comentário bíblico, já fechou o suficiente pra mim. O que eu pretendo adquirir futuramente? Claro, com a ajuda de vocês. O Antigo Testamento dessa obra aqui. Me disseram, conversando com amigos, me disseram. Porque o Antigo Testamento não é tão bom quanto o do Novo. O Novo Testamento, ele fez uma obra excelente, o Norman Tiong. Agora, mas eu pretendo adquirir o Antigo Testamento. E tem mais um comentário, que foi indicação de um amigo, que é o comentário judaico, comentário judaico histórico do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Alguma coisa assim. É um livro publicado pela editora Vida Nova. É um volume do Antigo Testamento e um volume do Novo. Eu pretendo adquirir essas obras. Mas, por hora, fechei essas daqui e fechei mais essas obras. E isso tudo é graças à ajuda de vocês. Isso não é um presente. Não é uma coisa que falo, eu consegui. Não. Isso aqui é até uma misericórdia. Misericórdia de vocês. É vocês que me ajudam. É vocês. Isso aqui é um suporte que eu vou... Estar podendo trazer mais informações pra vocês. Estava conversando nos regregoidos, um salve-salve regregoidos aí. Os parceiros lá, conversando, a gente falando da importância dessa obra. Conversando com alguns amigos, eles falaram, olha, uma obra mais antiga e tal, mas tem coisa desatualizada, tem coisa que ele viaja, mas isso eu vou tratar num vídeo específico sobre ele. Mas eu falei, não, eu tenho que ter essa obra pra poder estar sempre dando uma olhada. E, cara, o bagulho é enorme, cara. O bagulho é enorme. Deixa eu mostrar pra vocês. Você pensa assim, ah, um livro, pá. Essa aqui é a Bíblia de Estudo de Genebra. Esse aqui é o volume. Então, é uma obra grande, uma obra extensa. Eu já tinha o PDF, mas particularmente... Então, a letra é pequena, cara, a letra é bem pequena. Então, é uma obra grande com a letra pequena. Então, é uma obra que eu vou estar utilizando aqui, nos comentários aqui. Vou estar utilizando, gravando vídeos e minhas buscas de referência. Eu sempre finalizo. Eu sempre acho importante. Então, assim, meus agradecimentos, meus muito obrigado. E é vocês, irmão. É vocês que estão me dando uma força aí pra poder seguir mais longe. Pra poder galgar mais longe. São vocês. Então, meus agradecimentos aí aos contribuintes do meu canal. Alguns eu nem sei o nome. Alguns me passam. Me passam assim, olha, Adolfo, depositei tanto. Tá aqui, ó. Depositei tanto na sua conta. Adolfo, depositei tanto na sua conta pra você comprar ali. Alguns entram em contato comigo e falam, ah, eu depositei tanto. Outros não. Outros simplesmente vão lá, depositam 10 reais, 20 reais. E por aí vai. É isso, cara. E eu faço valer cada centavo. Eu faço valer cada centavo. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui. Eu tenho certeza que isso daqui vão me ser extremamente úteis no aspecto acadêmico. E também, como muito, o Otsubo é adventista, então boa parte das doações tem vindo dele. Eu também tenho a missão interna com relação ao adventismo. Então, eu comprei algumas obras relacionadas ao adventismo. Beleza? Fico muito feliz. Cara, esse Desejar a Tuas Nações aqui é uma obra que eu não tinha. Eu mesmo, até quando eu fiz um apelo, falei, pessoal, eu não tenho Desejar a Tuas Nações completo. Eu não tenho. Eu não tenho. E eu achei no cego. Entendeu? Eu achei nessa livraria. Falei, mano, é isso. Vale cada centavo. Eu invisto cada centavo que vocês contribuem aqui pra isso. Pra aumentar. Pra aumentar meu arsenal. Pra poder trazer mais informações pra vocês. Então, eu agradeço. Ah, Adolfo, eu quero contribuir com o seu trabalho. Simples assim, meu amigo. Minha conta está na descrição do vídeo. Então, você pode anotar. E você pode me ajudar com dez reais. Um amigo meu falou assim, Adolfo, eu vou contribuir com você e tal, tal, tal. E eu falei, mano, não esquenta a cabeça, cara. Não esquenta a cabeça. Olha. É assim, ó. Me ajuda com dez por mês. Você não precisa ajudar com trezentos, quatrocentos, quinhentos reais. Pode me ajudar com dez reais mensais. Eu sei que está difícil pra todo mundo. Então, se você pode me ajudar com dez reais mensais, é isso. É isso. Vocês me ajudam a chegar mais longe. Então, já mostrei o que eu consegui hoje com as doações que tem chegado. E já demonstrei que tem algumas obras que eu preciso. Fora que eu vou estar fechando duas metas que eu tenho. É fechar a coleção. Eu preciso de mais obras relacionadas ao adventismo. Então, fechar a coleção de Ellen White. Comprar obras relacionadas ao adventismo. Porque muita gente me pergunta coisas relacionadas ao assunto. E fechar a minha questão. Já fechei a questão de comentário, essencialmente. Não vou dizer o básico. Mas já fechei o essencial pra minhas pesquisas. E vou estar trabalhando a questão da exegésia. Então, a partir de agora, eu vou estar pegando obras que vão estar relacionadas com a exegésia. Por quê? Porque eu pretendo começar a tratar um pouco mais de exegésia com vocês. Não só a crítica textual. Por que eu só tratava de crítica textual? Por que eu só falo de crítica textual aqui? Por causa da minha limitação de material. Agora, que eu já tenho mais material, eu posso começar em pensar em caminhar pra exegésia. Isso é com a ajuda de vocês. É o Adolfo sozinho? Não. É a ajuda de vocês. São vocês. É vocês aqui. Ah, Adolfo. Tá difícil pra mim. Tô desempregado. Isso não tem problema, mano. Curte o vídeo. Compartilha. Comenta. Entendeu? Indica uns amigos pra chegar no canal aí. É assim que a gente vai chegando mais longe. Entendeu? Vocês estão ajudando esse rapaz aqui a chegar num patamar que ele jamais imaginou, cara. Cara. Eu olhava essa coleção aqui, mano. Fala. Eu olhava essa coleção aqui, né? Olhava essa coleção, mano. Pra porra, cara. Tô devendo aluguel, mano. Tô devendo aluguel, cara. Tô com... Obrigado. Deus abençoe a seus estudos e tamo junto no campo de batalha. Tô com a sua... 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 Tô com a sua...